Então, já falamos, né? De quem que o INSS está cortando e como não perder o benefício, doutor. Sempre munido de um advogado, né? Não tem outro jeito de peitar o INSS do Ministério Público sem advogado, não rola, né? É, porque a tudo que você fala lá, muitas vezes a pessoa fala algo lá que aí vai comprometer ela depois. Então, sempre com o advogado, porque o que você fala lá está falado, né? E aí, como que você vai desmentir aquilo que você próprio alegou de sua própria boca, né? Então, é difícil, né? Então, sempre preparado com o auxílio de um colega advogado aí. Verdade. Eu vou descer a marreta na minha pauta aqui, tá, doutor? Depois, se faltar algum tema, você puxa aí. Vamos falar da margem online? A margem online, ela gera muito assunto no YouTube. Muita gente explora de uma maneira para gerar conteúdo e aí fica falando de margem online, margem online, margem online. O que é a margem online, definitivamente? A margem online nada mais é do que uma revolução no sistema de empréstimos consignados. Eu, atuante no ramo há quase seis anos, eu nunca vi o pagamento de um empréstimo ser tão rápido como está sendo hoje em dia. Tivemos contratos hoje digitados na Showcred que foram pagos hoje mesmo. Então, isso nunca aconteceu, está parecendo o PIX. E isso é simplesmente a parametrização dos sistemas. Não é uma nova margem, não é todo mundo que tem essa margem. Quem tem nove linhas e quem já comprometeu toda a margem, inclusive o cinco, não tem margem online. Não fiquem na ilusão de que tem uma nova margem. Está surgindo aí também dinheiro na margem dos aposentados, um aumento de margem. E alguns falam, nossa, eu tinha nada ontem e hoje está com 200 reais. A gente está apurando isso aí. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho